Com a elevação do teto de R$ 70 mil para R$ 140 mil, as montadoras, aos poucos, elas estão enviando para as concessionárias as tabelas de preços. Algumas estão dando desconto de IPI mais bons e outras estão dando somente a isenção de IPI. E hoje eu vou trazer aqui para vocês a tabela de preço dos carros da Fiat. Então vamos ver aí o que aconteceu. Deu isenção de IPI mais bônus ou deu só isenção de IPI? Então gente, eu já logo perguntei para o vendedor da Fiat, teve bônus além da isenção de IPI? Aí ele já respondeu para mim, não, só teve a isenção de IPI. Infelizmente, mais uma montadora que faz isso daí. Além da Toyota, que também não deu o bônus. No caso aí também do Chevrolet, o Onix, também a gente não teve o bônus. E tem outras aí também, que o Kicks, no caso, o Kicks Active, que era para PCD, também não teve o bônus. Então, infelizmente, tá? De qualquer forma, por curiosidade, eu vou trazer aqui e mostrar aí para vocês a tabela de preços dos carros, né? Do Argo e do Cronos e as versões, para vocês aí terem uma ideia, tá? Então vamos lá, na tela aí que eu vou mostrar o preço para vocês. O Argo Trek 1.8 Autoflex 2021, o preço dele normal é R$ 89.190, o preço com isenção de IPI R$ 80.351, mais a pintura sólida de R$ 950, o valor do carro vai sair por R$ 81.301, tá? É um carro aí com transmissão automática de seis velocidades. Depois tem o Cronos Precision 1.8 Automático, quatro portas Flex 2022. Preço dele público, né? R$ 94.090,00, preço para deficiente físico, o desconto aí do IPI, deu R$ 84.766,00, mais a pintura sólida R$ 990,00 e o valor total desse veículo R$ 85.756,00. Aí depois é sobre tudo que ele tem, né? As características dele, os acessórios. Aí vocês entram no site da Fiat, aí lá tem tudo, né? Para quem tiver interesse. O Cronos Drive 1.8 Automático, quatro portas Flex, modelo 2022, né? Ele é 2021-2022, preço público R$ 90.490,00. Preço para pessoa com deficiência, na isenção de IPI, R$ 81.523,00. Pintura sólida, mais a pintura sólida de R$ 990,00, valor total de R$ 82.513,00. Agora o Argo HGT 1.8 Auto Flex 2021, né? Tanto modelo como fabricação. O preço normal dele é R$ 90.690,00. E o preço para pessoa com deficiência, com isenção de IPI, R$ 81.703,00. E agora aqui por último, o Cronos HGT 1.8 Automático, quatro portas Flex 2021-2022. Preço dele normal R$ 97.290,00, preço com isenção de IPI, R$ 87.649,00, mais a pintura sólida de R$ 990,00, valor total do veículo R$ 88.639,00. Então, gente, é isso. E o vendedor falou para mim que o prazo de entrega desses carros, né? Da Fiat, é mais ou menos 40 dias. Eu achei até que a entrega vai ficar rápida, né? Mas não teve o bônus, né? Que a gente queria para ajudar mais aí no desconto. Agora, no momento, assim, eu acho, assim, concordo com várias pessoas, né? Estão comentando aqui, que não é o momento realmente, assim, da gente comprar o carro. A gente tem que aguardar, né? Como eu tinha falado uma vez para vocês, né? Primeiro, eu, por exemplo, estou estudando. Estou vendo aí as tabelas que estão saindo e os valores. E aí, assim, ainda mesmo assim, eu vou analisar e ver se realmente comprar, compensa comprar um carro agora, tá? A gente tem que pensar bem, né? Tem que pesar tudo, né? Tem que ver aí quanto você tem disponível, dinheiro disponível para gastar no carro. Se você fizer um financiamento também, tem que pensar bem, né? Para fazer um financiamento hoje em dia também. Tem que ver aí se vale a pena, né? As taxas de juros, né? Dos bancos, de onde vocês forem fazer financiamento. Então, tem que ser, assim, tudo com muita calma, né? De onde a gente queria, assim, correr, né? Fazer as coisas assim. E depois se arrepender, né? E mesmo porque o financiamento, né, gente, demora muito tempo para acabar, né? Aí é duro, né? Lá na frente, a gente tem que se arrepender pelo que fez. Pode até fazer o financiamento, mas não com taxa de juros muito alta, né? E também com o carro, assim, que o valor compense também, né? Agora, não com o valor, assim, caro. Por exemplo, põe só uma isenção de PI, com desconto aí. Por exemplo, como eu já vi aí, carros com desconto aí de 5, 6 mil. Aí também não vale a pena, né, gente? A gente tem que pensar bem, tá? Mas aí é com vocês, né? Cada um sabe o que pode fazer ou não pode fazer, né? Então, é isso. Vou deixar aqui uma playlist, né? Sobre test drives aqui que eu já fiz com alguns carros. E vou deixar deste lado aqui também um vídeo sobre isenção de carro. As pessoas que têm direito ou não têm direito. As deficiências e doenças que dão direito aí na isenção da compra de um carro novo. Tá bom? Então, um abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo.